Eu sou a Marily e eu tô passando por um processo de transição dos meus cabelos, quer dizer, eu faz oito meses que eu não pinto mais os meus cabelos. E eu vou fazer esse vídeo pra assim, pra mim não é um incômodo, né, ficar sem pintar os cabelos. Só que eu tô postando esse vídeo, vou ajudar pessoas e também preciso de ajuda de algumas pessoas, dicas de cuidados com os cabelos. Porque, como vocês podem ver, meu cabelo já cresceu bastante, ó. Olha, oito meses sem pintar, ó. E eu não quero cortar meu cabelo, porque quando eu pintei meu cabelo eu tive um corte químico com ele e eu fiquei assim, muito frustrada com cabelo curto. Eu não gosto de cabelo curto. Então eu decidi não pintar mais, porque tive um sofrimento muito grande com meu cabelo, porque cada vez que eu pintava, mais ele quebrava. Daí eu tomei uma decisão de não pintar mais. Meu cabelo assumiu meus grisalhos. Aí eu vou mostrar pra vocês, meninas, que pra mim não tá sendo difícil ficar com cabelos brancos, porque às vezes vocês escutam a piadinha, ai, velhinha, ai, você tá ficando velha, senhora. Pra mim não é cômodo, eu já tenho 47 anos, né. E na minha família todos embranquecem o cabelo cedo demais. Então, só que eu acho que se eu assumir mais pra frente vai ser pior ainda. Então eu prefiro assumir os meus cabelos agora. E eu quero, assim, fazer vídeos pra vocês mostrando, assim, cuidados que eu vou ter com o meu cabelo. Vai ter alguns vídeos sobre isso. Agora eu tô querendo lavar ele, ai depois vocês vão ver como que ele vai tá finalizado. A cor dele não tá agradável, né. Eu sei que não tá mesmo. Mas eu aguento. Então, lavei meus cabelos agora. Daí eu fiz essa máscara aqui, ó. Da origem. Coloquei duas colheres bem cheias. E agora eu vou passar no meu cabelo. Uma coisa que eu também não tenho paciência é ficar dividindo os cabelos. Eu já pego, já faço assim, ó. Vai abrindo ele e passando a máscara. Passar bastante nas pontas. Ó, faz massagem, assim, ó. Bastante massagem nele. Hidratando bem. Mais pras pontas, gente. Eu gosto de massagear bem ele. Ó. Pega todo o creme. Não precisa ficar dividindo o cabelo. Não tem paciência. Ó. Você fazendo assim, ó. O creme espalha. E ele penetra bem nos fios. Fica bem hidratado. Agora tá valendo? Agora eu vou pôr uma toquinha assim. Deixar uns 40 minutos. Daí eu vou lavar e enxaguar. Enxaguar bem. Lavar eu já lavei com o shampoo. Finalizo com um bom condicionador. E depois eu mostro o final pra vocês, tá bom? Então, gente. Voltei agora com meus cabelos finalizados. Olha como ficou. Olha. Ó. Meus branquinhos. Aqui na frente eu tenho mais um pouco. Porque no fundo. Ó. Mas eu tô gostando do meu cabelo assim. Do jeito que ele tá. Né? Ó. Então, aí eu usei este shampoo aqui, ó. Seda. Da Seda. E usei o creme de hidratação. A máscara da origem. E coloquei esse condicionador. Palmo livre. E finalizei com este daqui. Quer dizer. Eu não uso nada combinando. Mas. É. Eu acho que tá bom. Então. Qualquer dica que alguém quiser me dar aí. Alguém que já assumiu os cabelos brancos há algum tempo. Quiser passar alguma dica pra mim. É só. Dar uma escrevidinha aí. Nos comentários, tá? Se inscreva no meu canal. Aí me ajuda. Dá um joinha. E estamos aqui, meninas. Beijo. A todas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.